Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista. Quero agradecer a você, amigo, irmão, que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no YouTube, tem divulgado, tem deixado o seu like. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Foi enviado a mim uma pergunta sobre o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E, embora em algumas pregações eu já falei sobre isso, mas eu vou tentar, de uma forma bem resumida, expor para os irmãos esse texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, encontramos essa afirmação. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Bom, todo mundo já conhece aquele chavão, né, que diz texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, nós não podemos nunca esquecer desse chavão, né, dizendo assim. Que nós não podemos pegar um texto isolado com texto e ali fazer uma doutrina, como, por exemplo, inventar de que esse viremos e faremos seria duas pessoas da trindade que viria e faria morada naquela alma. Bom, já vimos que uma confusão enorme seria, porque, na verdade, se são duas pessoas da trindade, onde estaria a terceira? Bom, deixando essa confusão da trindade, porque, de fato, é uma confusão, deixando a confusão da trindade de lado, vamos ao texto, que é o que mais interessa. Bom, lendo o texto, você entende que Jesus vem conversando com Filipe, falando que ele é o caminho, a verdade, a vida e tal, e os discípulos, não só com Filipe, mas com os discípulos. E ali houve uma confusão muito grande, que em outra aula nós entramos sobre isso. Quero ser rápido aqui nessa aqui. Então, ele começa a falar da vinda do Espírito, né? Onde ele diz, por exemplo, no versículo 15, ele diz assim, ó, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, nota bem essas palavras. Jesus, ele fala que quem ama ele guarda os mandamentos. E quem guarda os mandamentos, ele vai rogar ao Pai, para que o Pai envie outro Consolador. Então, nota de que ele vai rogar ao Pai que envie outro Consolador. Mas ele fala que esse Espírito da verdade já habita com os discípulos. Então, o que de fato Jesus quer dizer com essas palavras? Ou melhor, vamos fazer uma colocação mais correta. O que Jesus disse com essas palavras? Jesus disse que quando você ama ele, quando você ama a palavra, você vai guardar a palavra. E uma vez que você é um guardião da palavra, uma vez que a palavra habita em você, automaticamente essa palavra é Espírito e vida. Então, automaticamente ela clama para que esse corpo seja habitado pelo Espírito. Então, você não terá somente a palavra dentro de você. Uma vez que você armazena a palavra, você se torna templo dessa palavra, que é habitado também pelo Espírito de Deus, logicamente. Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, quando Jesus continua a sua ilustração, ele fala que não vos deixarei órfão. Então, quer dizer, ele já se coloca como pai. Ele fala que é ele que vai habitar em nós. É só você continuar o texto. O texto se explica. É maravilhoso isso. Então, Judas não entendeu o que Jesus falou e fez uma pergunta de novo a Jesus. E Jesus, de uma forma tão brilhante, ele responde a Judas. Quando Judas fala, como é que o Senhor vai se manifestar só a nós e não ao mundo? Como fará isso? Então, Jesus responde e disse-lhe, Se me ama, guarda a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama, ou melhor, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do pai que me enviou. Então, guardo a palavra. Eu tenho a palavra. E ao ter a palavra, que Jesus diz, guarda a minha palavra e rogarei, e ele vos dará o Espírito da verdade. Então, eu vou receber a palavra dentro de mim e vou receber o Espírito da verdade, que é o complemento dessa palavra. Então, o viremos e faremos não é receber duas pessoas de uma trindade dentro de si, de forma alguma, nem pode ser. Jesus fala em parábola para que aqueles que realmente querem conhecer a verdade, estude e compare as coisas. Então, Jesus fala, essa palavra que vocês ouvem não é minha, é do pai. Mas ao mesmo tempo, ele fala que a palavra é dele. Então, tem que ter um examinar das escrituras. Então, quando a palavra de Deus diz, viremos e faremos, não é uma habitação de três pessoas, de três seres, de três seres divinos, de três pessoas da trindade, de três deuses, seja lá o que a crença, a mitologia inventa. O texto e o contexto mostra que Jesus habitará em nós, como já era conhecido pelos discípulos e estava com os discípulos. Ele não ia estar com os discípulos, ele já estava com os discípulos, mas ele viria de uma outra forma. Então, o Espírito que ali estava personificado, de uma forma humana, viria agir de uma outra forma. Então, viremos e faremos, receberemos o Espírito da verdade, através de guardar a palavra. Então, se eu sou um guardião da palavra, se a palavra de Deus está em mim, então, automaticamente, essa palavra, a palavra de Deus em mim, clamará, ou seja, abrirá acesso para que eu receba o Espírito Santo de Deus. Porque, conforme diz a palavra de Deus em Atos capítulo 5, diz que ele dá o Espírito a quem obedece. Então, ao obedecer a palavra, recebemos o Espírito. Viremos e faremos. Espírito, palavra, e não duas pessoas. Espírito e palavra. Então, não é duas pessoas. Então, espero que esse curto áudio possa explicar melhor aos amados e que você curta esse vídeo, que você dê um seu joinha, que você envia aos seus amigos. E, precisando, é só entrar em contato conosco. Um grande abraço do seu amigo, o pastor Luciano Batista.